Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote Me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Cloders, Meir e Pop Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 5, Meus 15 Anos e o Efeito Borboleta. Ele dizia admirar meu vasto conhecimento sobre cultura pop e ciência, mas sempre me pareceu um elogio meio forçado, para tentar me agradar. Nos poucos videochats que tivemos pude notar algum desconforto nele ao querer elogiar minha aparência ao mesmo tempo que queria demonstrar respeito pela minha personalidade, que segundo ele era muito mais forte do que se podia esperar de uma garota de 14 anos. Com meus hormônios também cada vez mais aflorados, tinha que me segurar para não transparecer muito entusiasmo com o olhar dele através da tela do computador. Era um olhar profundo, demorado às vezes, como que atravessando a alma da gente. Talvez por isso a ideal de vê-lo pessoalmente novamente me parecia bastante excitante. Nota! Pessoas de outras gerações talvez nunca entendam o quanto se pode conhecer profundamente alguém apenas com contatos através da internet. Invariavelmente essas pessoas com que nos relacionamentos via nuvem digital acabam fazendo mais sentido em nossas vidas que muitos daqueles que estão logo ao nosso lado. Começaram os preparativos para a festa dos meus 15 anos. Naqueles dias de agosto estava na maior pressão na escola, pois os assuntos estavam acumulados desde o começo do ano e queria garantir minha aprovação já em outubro. Como disse antes, era maneira de garantir algum tempo livre, estudar muito, passar de ano e poder relaxar um pouco mais no final do ano. Ajudei pouco nos preparativos da festa. Fiz a lista de convidados junto com minha mãe. Quando chegou no momento de colocar Marcos na lista ela me olhou com curiosidade. Achava ela que tínhamos terminado o namoro sob maus termos. Ela notou a ausência dele em nossas vidas e eu fiquei triste por alguns dias, porém mal sabia ela de como todo o processo se deu. Havia muito mais em nossa história que um simples namoro. É verdade que nas semanas que se seguiram ao rompimento as coisas ficaram desconfortáveis no nosso dia a dia. Marcos estava perto de mim em sala de aula todos os dias, mas longe do meu coração. Já Leandro estava longe de mim via internet, mas cada vez mais perto em afinidades e uma conexão afetiva muito legal. Imagino o que poderia ter sido a minha vida se não tivesse conhecido Leandro. Será que ainda estaria com Marcos? Mais de uma vez Marcos veio falar comigo arrastando a conversa por esse lado do e se? De início achei que era uma tosca tentativa de reatarmos, mas logo percebi que havia um fundamento no questionamento dele, diante do nosso mistério não solucionado dos sonhos com mensagens do futuro. Um dia, conversando no intervalo da aula, começamos a montar cenários possíveis diante das situações que nos foram apresentadas. E se os sonhos dele não o tivessem sensibilizado a vir-me procurar? Eu teria continuado minha vida sem nem saber dele e talvez o desafio dele de não escrever sobre a opressão do filme Jogos Vorazes relacionado com nossa situação de jovens atuais nunca tivesse me atingido, e talvez nunca tivesse escrito tal texto crítico, o que não teria alavancado meu blog nas alturas de acessos e comentários. Mas aí tem a questão dos meus próprios sonhos e das vozes que ouvi algumas vezes, que em algum nível lembram muito a voz de Leandro, porém pode muito bem ser uma ilusão pregada pelo meu subconsciente misturado com meus hormônios juvenis quando se tratava da voz dele. Será que teria enveredado meu blog por esse caminho se não fosse a presença em oposição de Marcos? Era como se ele fosse um mero degrau para a subida de outra pessoa, talvez eu. Ele chegou finalmente a me revelar durante a montagem desses cenários que nas duas ausências que teve na verdade sentia como se tivesse sua mente sendo remontada diante de uma informação nova que não estava prevista. Como um robô recebendo novos dados? Cheguei a perguntar em tom de brincadeira. Sério, ele respondeu que a sensação era exatamente essa. Quanto de escolha livre realmente havia nas nossas ações se havia toda essa manipulação em nível subconsciente e inconsciente? Nesse cenário me senti também bastante angustiada imaginando que toda minha independência e liberdade de ação também podiam estar sendo manipuladas. E finalmente ele perguntou. E se eu não tivesse ido para a festa de seus pais? Afinal eu meio que me convidei. Não estava em seus planos me convidar. Será que neste cenário você teria afinal prestado alguma atenção nele? Ele embargou um pouco a voz ao se referir a Leandro novamente. Ora, Marcos. Já superamos isso. Sei, mas lembrar ainda incomoda. Mas de fato fazia sentido a pergunta dele, pois muito da situação que me aproximou de Leandro era consequência da presença de Marcos, até mesmo de sua machista reserva para que eu não mais falasse com ele após aquela noite. Comecei a pensar se seria possível tal manipulação do nosso comportamento. Ficamos de fazer pesquisa sobre o assunto e voltar a nos falar em momento oportuno. Era o fim do intervalo na escola e o fim do nosso breve exercício de montar cenários de possibilidades diante de nossas ações. Nota. Espero que a essa altura vocês já tenham compreendido porque o capítulo tem efeito borboleta no título. Disse enfim para minha mãe que não havia problema em Marcos ser convidado para o meu aniversário de 15 anos. Afinal ainda éramos colegas de classe e amigos. Ela assentiu com um sorriso condescendente. Dava para ler o balão de pensamento acima de sua cabeça, minha menina tão madura. Como prometido pesquisamos, eu e Marcos, sobre o difícil tema do livre-arbítrio versus determinismo. E ao mesmo tempo também estava pesquisando sobre como poderia acontecer aquela suposta intervenção externa em nossas mentes. Ao digitar as palavras-chaves no buscador apareceram uma série de referências religiosas, algumas simples e toscas, outros complexas e inverossímeis. Vozes de anjos, de demônios, de espíritos, de antepassados, sei lá mais o que. Difícil crer em quantas bobagens as pessoas acreditam simplesmente por não terem uma explicação lógica para algo. Também vieram as referências à cultura pop e ficção científica de praxe. Vozes do além, mensagens extraterrestres, antepassados, comunicações do futuro, parasitas alienígenas, controle da mente, magia etc. Misturadas com essas vieram algumas referências interessantes de cunho mais científico que falavam de distúrbios psiquiátricos, memória genética e, é claro, física quântica. Nota, advirto logo a vocês que não tenho nenhum distúrbio psiquiátrico. Era o que achava que Marcos tinha com aquelas ausências, lembram? Mas também não era. Quase sempre quando algo inexplicável acontece no mundo físico tenta-se jogar a explicação no mundo quântico. As cordas, as dimensões paralelas, os fluxos alternativos de tempo e espaço são sempre lembrados como ciência das possibilidades múltiplas. E a ficção científica adora se apropriar disso tudo para criar histórias às vezes fascinantes e também outras vezes extremamente pobres e idiotas. Só para citar alguns exemplos interessantes do uso dessas teorias na ficção, temos os filmes Contato, Interestelar e Esfera. Todos baseados em livros de cientistas escritores, apesar das saídas dramáticas muitas vezes simplistas e apelativas para o aspecto emotivo. Finalmente esbarrei em algo chamado neurointernet. Era um neologismo interessante concebido por alguns pensadores de vanguarda, físicos, matemáticos e nerds em geral, que supunha que com o acúmulo de informações na nuvem cibernética e com os desdobramentos quânticos, olha aí de novo, do fluxo de bits, unidade de informação digital, eventualmente as informações poderiam romper a dimensão do espaço-tempo em várias direções diferentes, e não somente para a frente, que é o fluxo normal no nosso mundo físico. Além disso a vertente mais popular dizia que num futuro não muito distante haveria uma conexão direta entre o mundo digital e as mentes das pessoas, daí o uso do termo neuro, nervoso ou cerebral, no neologismo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.